A parte de novo no meio Tá linda Tá a cara de Simária Tá perfeita A parte do Fedor E toma ele prancha Quando seu cabelo chega a este balanço A gente conversa É, levanta aí agora e mostra os nó do Mega É, mole Pra academia, suou o cabelo todo picando na prancha Se fosse tendo um cheiro de peixe frito Coisa fritando É o cabelo pra enfiar Daqui a pouco tá carequinha, carequinha, carequinha A senhora Esse vestido daqui um dia Andando sozinho Bate nos pontos americanos e volta Pra Gente, eu tô aqui na labuta Desde duas horas da tarde Colocando nessas tranças Tem todas as cores, ó, todos os rosa Deixa eu falar aqui, minha filha A gente veio em Tóquio De fazer um bolinho pra Babu, né? Pra levar lá pra não passar em branco Que a ficha dela é quarta Mas o anúncio dela é hoje A gente vai levar um bolinho pra ela Lá pra não passar em branco e tal E eu tô aqui ainda, gente Já é, vai dar oito horas É arrumado